Bom dia, com este dia lindo, precisando de uma chuvinha, mas tudo bem. Me chamando a Lúcia, sou de Mogi das Cruzes, vim aqui só para comentar e agradecer ao Rodrigo da AgroPest Control, que eu acabei descobrindo ele tudo pela compra do inseticida T100, estava perdendo a minha palmeira azul. E agora, depois de toda a conversa com ele, com o meu jardineiro, que também o Leonardo do Verdejando, nos ajudou, os dois em conversas fizeram as aplicações que teve que ser feito, fizeram as armadilhas, e eu estou recuperando a minha palmeira. E diz o Rodrigo que ela está ficando curada devido ao caule dela, ao tronco dela, que está clareando, estava todinho preto. E gostaria de vir aqui para agradecer. Muito obrigada.